O carvão que foi pauta de duas reuniões ontem em Brasília, uma na frente parlamentar catarinense, que reúne deputados e senadores, e outra no Ministério de Minas e Energia. Na pauta, o futuro da usina termoelétrica Jorge Lacerda de Capivari de Baixo, que é para onde vai o carvão extraído do sul do estado. Carvão que gera energia. Atual proprietária da usina, a Engie, anunciou o encerramento das atividades em 2025. A alternativa é encontrar comprador para a usina. Há um grupo interessado, mas ele precisa de segurança, e essa segurança é o governo garantir a compra de energia produzida à base de carvão por pelo menos até 2035. A usina Jorge Lacerda funciona como um grande gerador. Energia de segurança. Quando a geração, pelo sistema hídrico, que é o principal, ou quando a geração por usinas eólicas ou a usina solar não forem suficientes, aciona-se a usina à base de carvão. E o compromisso dessa geração é do governo. Se o governo mantiver a garantia de compra, há quem compra a usina. É isso que as reuniões de ontem em Brasília discutiram, mas não concluíram nada até o momento. O debate e a insegurança sobre esse futuro seguem. Então eu diria que segue a luta para que não tenhamos prejuízo neste setor, que significa mais de 6 bilhões de reais ano e emprega diretamente mais de 22 mil pessoas.